Caralho! Caralho, todo mundo gritando que essa beira de mal. As noites sem você não clube, no meu quarto tudo é solidão. Seu cheiro está no meu lençol, sua falta dói no coração. Já sofri demais na minha vida, busco uma saída, tento te esquecer. Já estou sonhando acordado, adormeço pensando em você. Começa sonho seus cabelos, nos sonhos pelas madrugadas. Sentindo o calor dos abraços da mulher amada. Me despedindo da saudade, lutando contra a solidão. Acordo pra realidade, foi tudo ilusão. Já sofri demais na minha vida, busco uma saída, tento te esquecer. Já estou sonhando acordado, adormeço pensando em você. O vento acanha os seus cabelos, nos sonhos pelas madrugadas. Sentindo o calor dos abraços da mulher amada. Me despedindo da saudade, lutando contra a solidão. Acordo pra realidade, foi tudo ilusão. O vento acanha os seus cabelos, nos sonhos pelas madrugadas. Sentindo o calor dos abraços, sentindo o calor dos abraços da mulher amada. Me despedindo da saudade, lutando contra a solidão. Acordo pra realidade, foi tudo ilusão. O vento acanha os seus cabelos, nos sonhos pelas madrugadas. O vento acanha os seus cabelos, nos sonhos pelas madrugadas. Tchau, tchau.